Aplausos Certamente a Câmara estará prestigiando esse evento tão importante para a nossa cidade e região. Passemos ao grande expediente. Primeiro vereador, vereador Cadore. Senhora Presidente, caros colegas vereadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais de TV Câmara. A odontologia é parte de minha vida, como todos vocês aqui já sabem. Mais uma vez, ocupo esse espaço para ressaltar o empenho e o compromisso que a odontologia tem com a saúde. Sou membro do CRO há oito anos e fico feliz em poder, nesse momento, anunciar a criação do primeiro centro de referência de tratamento do câncer bucal no Brasil. Instituto Nacional de Saúde Bucal do Câncer, do Câncer Bucal. Será na sede antiga do CRO, em frente, evidentemente, como a foto deve estar demonstrando, em frente à nova sede do CRO. Será reformado aquele prédio e terá um atendimento multidisciplinar para receber os pacientes com suspeita e com câncer bucal. O câncer bucal tem, no Brasil, aproximadamente, diagnosticado 15 mil casos por ano. E as causas são as mais diversas. A idade, radiação solar, obesidade, tabagismo, alcoolismo, Traumas de próteses dentárias, restos de raízes que ficam na boca por muito e muito tempo. Então, é um problema de saúde pública e deve ser assim encarado. É importante que se tenha uma preocupação, nós, cirurgião dentista, eu que tenho o privilégio de ser cirurgião dentista por 43 anos, nós sempre tivemos dificuldade em encaminhar pacientes com suspeita de câncer bucal, com lesão na boca. A gente não tinha e não tem ainda um centro de referência para isso. Então, esse instituto, ele está sendo criado, sim, para ser um ponto de referência. Nós, aqui em Caxias, temos colegas profissionais de gabarito, como eu posso citar, entre outros, o doutor José Carlos Bertotto, que é craque em doenças da cavidade bucal. E, com certeza, ele vai contribuir para que esse instituto tenha o sucesso que, com certeza, terá. O presidente já foi escolhido, que irá comandar esse instituto, é o doutor Irno Preto, meu colega cirurgião dentista de Encantado, pai do meu colega cirurgião dentista também, e hoje vereador encantado, juntamente com toda uma estrutura de direção. E, com certeza, é um marco importante na odontologia. Nós precisávamos disso. As dificuldades que eu enfrentei, que os colegas enfrentaram ao longo do tempo, em encaminhar, em direcionar pacientes com suspeita e com câncer bucal, sempre foi um problema. E eu, como disse, me sinto feliz, como membro do Conselho Regional de Odontologia, em dizer à sociedade, em dizer a vocês, colegas, e a todo o Rio Grande e a todo o Brasil, da importância da criação desse instituto, da importância da iniciativa que teve o presidente do Conselho Regional de Odontologia, meu colega, doutor Nelson e guia, que, juntamente com nós, bancamos, enfrentamos e vamos construir a criação do Instituto, primeiro Instituto Nacional do Câncer Bucal. Era isso, senhora presidente e caros colegas vereadores. Muito obrigado. Obrigada, vereador Cadori. Próximo, vereadora Estela, que está ausente. Próximo, vereador, vereador Xuxa, da tribuna. Bom dia, presidente. Bom dia, meus colegas da mesa. Bom dia, senhores vereadores. Trouxo um tema aqui hoje sobre a questão do lixo em Caxia do Sul. Caxia do Sul tem 600...